Meus amigos, é com muito prazer que eu desejo um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo. Foi um ano muito produtivo, de muita luta, mas também de muitas vitórias. Tenho certeza que a Assembleia Legislativa contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso Estado. A todos os amigos, a todos os colegas, deputados, servidores da Casa, um Feliz Natal e um ano 2024 melhor do que 2023.